Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mas primeiro, pede no canal pra ficar legal. Inscreve no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai! Inscreva-se em parar. Inscrito aqui na tela. Vai doando brincar! Que a gente começa... Leiturinha! Olha, gente, a leiturinha que eu vou fazer na minha escola. Olha que tamanho. Uh! É da Turma da Mônica. Né? Olha que fofinho. Já tem dólar ali, aqui, que não é, não. Olha, gente, parece que é o dólar, mas não é, não. Que eu vou agora... Olha esse pincel. Olha. É pra pintar aqui, ó. Ó. Entendeu, gente? Então já foi esse daqui. Quase eu mostro. Esse daqui. Então, gente, esse é pra eu fazer matemática. Eu tô ruim de matemática. Não. Eu deixo de bater com a matemática. Já tô chorando aqui, gente. Tá, vou fazer. E esse cardenão aqui? Minha mãe comprou esse cardenão pra eu desenhar. Tem aço. Não, esse é o cardenão que eu desenhei. Eu vou escrever aqui. Não, não, não. Estou módulo com saúde. Tem um monte de coisa aqui, ó. Vamos começar no zíper. Não tem nada. Coneta. Tem coisa. Olha as colas aqui. Olha, não pode ir de três anos e de zero anos. Gente, quem tem três anos e essa coisa assim, zero anos ninguém tem, né? Nem três. Então, aqui as colas. Vou deixar aqui, né? Ah, já foi. Então, esse daqui. Uau, gente. Vamos abrir. Vamos abrir. Abrir. Vamos abrir, gente. Ui. Gente, toma cuidado, tá? Com isso. Ah, gente. Não tô conseguindo abrir. Conseguindo. Conseguindo. Gente. Produção, abre aqui pra mim. Produção. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, abrição! Vem cá, abrição! Atenção! Pra ser youtuber tem que pagar, gente! Sabia? A gente pagou com o nosso dinheiro todo. Olha! Esse não tem fio, ó! Esse não tem ponta, então pode até colocar aqui. Ó! É da Mari Lucy! Olha aqui! Aço! A minha mãe comprou 5 lápis! Por quê? Olha! Eles tem bolinha e eles são triângulos! Ó! Uma, duas, três, quatro, cinco! Aqui, já mostrei dos lados! Ai, esqueci de guardar no lugar! Tem essas borrachas aqui, ó! Não encontrei mais borracha, gente! Eu dou... Eu dou pra vocês! Olha o tanto de borracha que a minha mãe já gerou! Ah! A gente ia comprar outro! Ó! Pronto! Deixa aqui de novo! Ai! E aqui o apontador! Ele é rosa! Ele é rosa, gente! Apaga a luz! Vai! Pode dançar o que quiser! E eu acho que ela não é transparente, não! Ela não é, não! Pois, gente! A gente ficou desculpa! A gente já mostrou tudo daqui! Ai, minha pessoa perdida! E a régua? Hoje eu abri e eu embalei! Eu esqueci como que... Abre meu Deus! Consegui! Vai ter dos 60! Acredita, gente? Azar! Olha, gente! Pesado! Tá! Embala! Onde foi no meu olho? Olha, gente! Puxei... Balde! Puxei! Ai, meu Deus! Não sei se você me volta! Ai, meu Deus! Então essa parte é pra lição de casa! Não gosta de lição de casa! Ó, gente! A gente tá agora morando em Munda e Atuba! E aqui é a cola! E aqui é a cola! Bonito! Aqui é a cola! Ó, gente! Não, não tira a etiqueta, não! Ih, bagulho! Não, não! Até aqui! Tem que cadê um... Mata! Pronto! Deixa eu enfiar! Papel! Ai, gente! Ah! Tem dois preços! Sabia? Ó! Olha, gente! Ah! Das outras coisas só falta duas! Ah! Não! É três! É quatro! Aqui vai ser a minha mochila! Mais coisa, né? Olha! Olha! Aqui não tem adesivo! Que pena! E aqui, depois vou desenhar com vocês! Tchau! Olha a canetinha! Gente! Uh! Meu Deus, gente! Quem gosta de estudar, comenta aí! Uh! Vamos! Abri! Ué! Vem mais caixa! Oi, gente! Tem mais caixas! Então, gente! Eu vou deixar aqui! Aqui a caixinha! Ó, gente! Ah! Esqueci de mostrar pra vocês! Essas cores escuras! Essas cores clarinhas! Viu, gente! Agora, faltam duas coisas! Olha, gente! Isso daqui! Olha! Olha como eu guardo! Tem uma bagunzinha! Vou gravar tudo isso com vocês! Olha, gente! Enquanto eu vou passar de ano, eu vou, sabe o que? Guardar as minhas coisinhas daqui! Que eu já estudei! Essas coisas! Então, gente! Então, só falta... A... O... X... Lara! Ê! 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 Vou pegar pra vocês! Vem! Uuuh! Que pesado! Que pesado, gente! Que pesado! Olha! A dinicônia, ela anda e tem uma... Aqui, ó! O... O... O que tem aqui dentro? Claro que é! Água! Cheira! Ah, mas não! Ela é igualzinha, assim! Olha o que tem aqui! Aqui, uma passagem secreta! Gente! É pra colocar fruta aqui, mas... Isso é pra fruta! Ah, tá! Louquinha, gente! Uiá! Iá! Então, tchau! Já acabou! Um beijo! Um beijo pra vocês! Um, beijo, Um beijo pra você... Falou... Tchau, tchau.